Bem, vamos lá. Nesta aula aqui a gente vai finalizar aqui o background que a gente começou na aula passada, ok? Então aqui eu já vou adiantando um pouquinho mais para a aula não ficar tão extenso, ok? Mas vou fazendo devagarinho aí para você acompanhar todo o processo, ok? Então, nestas outras camadas que eu tinha deixado aqui, eu vou deletar porque a gente não vai precisar mais disso aqui. Vou deletar para não ficar poluído aqui o nosso arquivo. Vou mesclar essas duas aqui, CTRL E, ok? Colocar aqui plataforma. Pronto, feito isso, a gente vai fazer o seguinte. O background aqui, como você vê aqui, o background ele é todo de uma cor, ok? Então ele é vermelho. Então, vamos criar aqui uma nova camada. Vou criar aqui uma nova camada, colocar ela lá embaixo. Ok? E vou selecionar a cor aqui que eu quero, mais ou menos, que é mais ou menos essa cor aqui. Uma cor mais escura. Deixa eu ver aqui. Que não seja a mesma cor ali dele. Pronto, deixar essa cor aqui, ok? Então, está essa cor aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer ali, colocar alguns detalhes aqui, ali atrás, né? Não precisa ser desse jeito aqui que eu vou fazer, ok? Pode ser do jeito que você quiser fazer. Não tem problema, mas eu vou fazer aqui desse jeito aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, eu vou criar mais uma camada. Pronto, está criada aqui em cima. Deixa eu colocar essa corzinha aqui. Deixa esse carinha aqui para mim, está enxergando aqui. Pronto, ok? Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou, deixa eu colocar essa cor para cá. Com a ferramenta aqui de seleção mesmo aqui, eu vou fazer como se fosse um quadrado. Ok? Fazer um quadradinho. Vou selecionar a cor aqui, essa cor mais escurazinha. X, backspace para pintar, ok? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer uma linha guia para cá. Só para mim, ver aqui onde eu quero cortar. Pronto, então vai ser aqui, ok? Deixa eu ver aqui. Eu quero mais ou menos aqui para dentro aqui, ó. Segurar shift para ele estar retinho. Deixa eu voltar aqui. Segurar shift porque eu quero que ele fique bem retinho. aqui, segurando shift, aqui, aqui, pronto. Aqui eu vou dar um delete, ok? Aqui a mesma coisa que eu vou fazer aqui, segurando shift. Delete. Pronto. E aqui embaixo também. Vou dar um delete. Pronto. Fechou. Agora eu vou deletar esse carinha aqui. Espera aí. E aí. E aí. Ferramenta de seleção aqui. Eu vou deletar metade desse carinha aqui. Pronto. Vou duplicar ele. Vou puxar aqui para o lado. Vou inverter essa imagem. Pronto. 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 Aqui está bom. Eu vou mesclar elas de duas. Ctrl J. Ok. Mesclei. E agora eu vou fazer essa... Deixar ela com uma borda, aquela borda pretinha, né? Então, não mesclei não. Apertei Ctrl J. Vou apertar E aqui para mesclar ela todinha. Mesclar com essa daqui também para não ficar várias camadas separadas. Eu venho aqui em Edit. Com ela selecionada, vou traçar e vou colocar aqui. Deixa eu ver se 50 está bom, né? Deixa eu colocar 20 aqui para me ver. Aí aqui eu vou querer que seja externo. Ou seja, eu não vou querer que o contorno fique interno. Eu vou querer que o contorno fique externo. É muito pequeno. Deixa eu ver aqui novamente. Traçar 20. Traçar 20. Vou colocar 50. Esqueci de colocar a cor preta. Externo. Externo, eu acho que 20 está bom aqui. Aí, 20. Ok. Pronto. Daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar isso aqui, Ctrl J. Com a ferramenta aqui, Ctrl T. Transform. Segurando Alt aqui, eu vou diminuir aqui, ó. A cor. O tamanho. Ok. E aí, eu vou... Dar um Enter e vou alterar aqui essa cor aqui. Deixa eu ver aqui se ele seleciona só essa. Opa, selecionou. E aí... Venho aqui, ó. Com esse carinha aqui. E pinto aqui só onde eu quero. Pronto. Então, está feito aqui esse nosso backgroundzinho aqui, né? Para a gente só... É... Puxar esse outro aqui também. Pronto. Então, daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl J. Deixei ele aqui. Deixei ele aqui. Deixa eu ver. Então, para alinhar. Deixa eu ver aqui se colocar um para cima e outro para baixo aqui. Isso vai ficar mais interessante. Pronto. Pode ser. Pronto. Feito isso, eu vou pegar aqui essa parte aqui de baixo aqui do background aqui. E vou jogar ela lá para cima. Mas eu quero só esse pedaço aqui mesmo, ok? Eu não quero tudo. Eu quero só esse pedaço aqui, ok? E aí, pronto. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui. Eu vou selecionar aqui com essa ferramenta mesmo. Só que eu não quero essa parte azul. Eu quero só essa parte daqui. Pronto. Vou dar um Ctrl J. Só que aqui eu tenho que selecionar o background, que é a minha plataforma. Ctrl J. Pronto. Pronto. Vou selecionar aqui. Agora eu vou inverter essa imagem. Transformação horizontal vertical. Puxar ela aqui para cima. Só para mim poder fechar mesmo aqui essa parte aqui. Deixa eu ver a minha referência aqui. É só para mim poder fechar. Ter esse fechamento aqui. Fechar aqui e aqui, que é justamente o tubo. Só que nessa primeira parte aqui, o personagem só vai correr aqui por uma plataforma e não será o tubo. E depois que a gente vai fazer o tubo, ok? Então, já está feito aqui a nossa plataforma aqui para ele poder correr, ok? Deixa eu ver aqui se ele vai um pouquinho mais para cima. Segurar Ctrl. Pronto. Dá um Enter. Pronto. Então, nesse background aqui, que está vermelho aqui atrás, ele vai ter que vir só até aqui mesmo. Então, na hora da gente salvar essa imagem aqui, a gente vai dar um corte aqui nela primeiro aqui para poder salvar, ok? E a gente já vai fazer logo isso agora. Vamos fazer isso agora. Então, já vou selecionar tudinho aqui. Já vou dar um CTRL J, CTRL E aqui para agrupar tudo, ok? E aí, eu vou dar um crop. Vou deixar como estava mesmo. Eu quero só essa parte aqui. Pronto. E quero só essa parte aqui também, ok? Por quê? Porque daqui, como ele vai fazer aqui uma repetição de imagem, lá dentro do Blender, a gente vai configurar para essa imagem se repetir. E aí, ela vai ficar repetida de forma que a gente vai precisar só de uma imagem mesmo, né? E aí, pronto. É tipo um background infinito. Selecionar aqui, ó. Já está pronta. Ok? Colocar aqui o nome fundo. Então, isso aqui eu já vou salvar ela, ok? Essas aqui eu não vou deletar. Por quê? Porque a gente vai precisar dela... Pode precisar dela aqui para fazer outras configurações, ok? Por enquanto, eu vou só selecionar elas aqui. E agrupar aqui caso eu precise, ok? E vou ficar trabalhando só com esse carinha aqui, o fundo. Pronto. Feito isso, a partir daqui a gente vai ter que fazer um tubo desse, né? E como é que a gente faz esse tubo aqui? A gente vai pegar aqui... Nesse tubo aqui... A gente vai ter que criar um círculo aqui, ó. Nessa parte aqui. E criar outro círculo aqui para poder conseguir ali fazer esse background, né? Aliás, esses tubos, né? Ter essa ondulaçãozinha aqui. Então, vamos fazer logo. Ok? Eu já vou... Eu vou duplicar esse aqui porque a gente vai aproveitar essa mesma base aqui. Então, eu vou duplicar. Ctrl J, ok? Vou colocar aqui o nome de cilindro para eu saber o que vai ser o cilindro. Vou desabilitar a visualização desse carinha aqui, ó. Ok? E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui, ó. Eu vou aumentar aqui um pouco o crop. Para a gente poder enxergar aqui, tem uma melhor visualização, ok? Dá um enter. Aqui também eu vou dar uma abertura aqui. E pronto. Ok? Aí aqui com a ferramenta de seleção, vou selecionar aqui. Vou mudar ela aqui para o círculo. Vou segurar aqui, ó. Nessa pontinha aqui, até a ponta de baixo. E vou puxar aqui um pouco para dentro. Aliás, até embaixo aqui, que é para fechar tudo, né? Pronto, aqui. Pronto, fechou. Ok? Aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou traçar. Colocar aqui a cor preta. Pronto. Já fiz aquela linha ali que eu queria, né? Então, já fiz ela. Ok? Aqui, eu vou puxar ela um pouco. Deixa eu ver aqui. Aliás, depois eu faço isso aqui. Ok? Isso aqui. Depois eu faço. Eu esqueci de uma coisa que era para fazer isso em outra camada. Porque como a gente vai precisar dessa camada aqui. Para usar ela... Aliás, eles criaram esse aqui, né? Então, criar uma por cima desse cilindro aqui. Porque... Essa linha preta aqui, ela não vai se unir totalmente com... Ou seja, vai ser uma imagem só. Vai ser duas imagens. A imagem de trás, por trás, né? Que vai ficar atrás. E a imagem que vai ficar na frente, que é a parte de vidro do cilindro. Então, criar aqui, ó... Uma nova camada. Ok? E agora que eu vou traçar... Tá ok. Pronto. Deixa eu bloquear esse cilindro aqui por enquanto. Ok? Ó. Aqui. Eu vou selecionar esse círculo. Deixa eu bloquear esses carinhas aqui tudinho. Para mim poder... Trabalhar. Pronto aqui. Vou colocar aqui já na pontinha, já. Mesmo na... Na ponta mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Colocar mais ou menos... Pronto. Eu acho que aqui tá bom. Ok? E agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou duplicar esse círculo. Ctrl J. E vou colocar... Ele na outra extremidade. Importante que esteja os dois alinhados, né? Então, ó. Aqui o Photoshop é bom porque ele já... Dá essas linhas e guias aqui que tá tudo... Centralizado. Então, isso aqui é bem bacana. Ok? Eu feito isso... Eu acho que vai ficar um pouquinho passando aqui, mas depois a gente conserta. Ok? Pronto. Então, eu agora já tenho ali o tubo que eu vou precisar ali pra fazer essa continuação. Ok? Então, aqui... Nessa parte aqui, eu vou ter que apagar aqui até essa parte preta. Ok? Eu vou ter que apagar. Deixa eu ver aqui. Vou desabilitar aqui esse cilindro. Selecionar o cilindro, ó. Que eu vou ter que apagar essa parte aqui. Com a borracha. Essa parte aqui eu vou ter que apagar. Ok? Ok? Pronto. Apaguei. Nesse aqui, eu vou fazer o contrário. Aí, eu vou ter que pintar essa parte aqui que tá... Essa parte aqui, vermelha aqui, até chegar aqui nesse... Aliás, eu vou até dar uma puxadinha aqui pra mim não ter esse trabalho aqui de tentar corrigir aqui. Exatamente. Deixar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Porque aqui vai ficar melhor aqui pra mim fazer essa pintura. Nessa parte aqui, a única coisa que eu vou fazer aqui atrás aqui, ó. É só pintar essa parte vermelha aqui. Então, eu vou adicionar uma camada aqui embaixo aqui. Vou pegar a mesma cor aqui. Pra poder pintar. Vou aumentar aqui um pouco o brush. Ok, ó. Porque pra fazer um cilindro assim no 2D, o mesmo... O mesmo lado que... Tem que ficar ali o mesmo lado ali da... Deixa eu puxar ela aqui pra baixo do cilindro. Pronto. Pronto. Aí, agora, nessa parte aqui do cilindro aqui, é que eu vou apagar. Vou até diminuir um pouquinho aqui. Vou apagar aqui. Também vou apagar aqui. Pronto. Então, agora, a gente já tem... Diminuiu aqui, ó. Agora, a gente já tem o background e temos o cilindro. Deixa eu desabilitar aqui essas guias. Fazer essas guias aqui pra cima. Pronto. E aí, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai colocar a parte de vidro nele, né? Nesse cilindro aqui. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é... Unir essas linhas pretas aqui com o background. Só que primeiro a gente vai ter que cortar. Então, eu vou mudar aqui, ó. Pra essa ferramenta. Ok? Vou aumentar aqui, ó. E aqui eu vou ter que cortar aqui mesmo no meio aqui. Pra mim poder fazer esse corte. Bom, vai ter que ser mais ou menos até aqui. Ok? Vou selecionar aqui ele. Cadê ele? Aqui. Dá um Ctrl J. Vou selecionar aqui. Vou selecionar ele. Deixa eu ver aqui. Pronto. Foi cortado. Só que agora eu preciso cortar esse carinha aqui, né? Justamente esse. Selecionar esse. Trazer aqui pra baixo aqui. Deixa eu ver qual é. É esse aqui. Esse carinha aqui, pronto. Então, é esse aqui de baixo aqui que eu tenho que cortar, né? É bom ter uma boa organização ali na... As camadas, né? Pra você poder não se perder. Que é muito fácil aqui de se perder. Então, eu já vou aproveitar aqui. E já vou unir aqui com esse... Ó. Essa linha aqui eu já vou unir com o cilindro já. Pra não ficar tanta coisa ali. E eu me perder. Então, dá um Ctrl E pra juntar. Ó. Essa outra linha preta aqui, ela tá separada. Ok? Então, vamos lá pra outro lado. Deixa eu ver aqui. E aí, a gente vai cortar aqui também. Cortar mais ou menos até aqui. E aí. Pronto. Aqui eu vou selecionar aqui ele. Deixa eu ver aqui com o cilindro. Pronto. Vou duplicar esse. Pera aí. Esse carinha aqui. Duplicar ele. Ctrl J. Vou selecionar ele. Vim pra debaixo. E apertar. Delete. Ok? Pronto. Esse carinha aqui. Eu vou selecionar aqui. Esse background que tá aí embaixo. Então, ó. Segurar Shift com esse aqui. Que é justamente esse que eu quero. Segurar Ctrl aqui. Nesse de baixo. Ctrl E. Ok? Deixa eu puxar ele um pouquinho mais pra baixo aqui. Pronto. Aqui. Então, agora eu tenho o círculo feito. O cilindro feito, né? Então, eu tenho agora essas linhas aqui, ó. Separadas. E agora eu vou criar uma nova camada aqui. Por baixo dessas linhas aqui. Vou trazer ela aqui pra baixo das linhas. Dessas linhas que estão diferentes. E aqui, o que eu vou fazer aqui só pra gente finalizar. É com a ferramenta de seleção aqui. Vamos Ctrl D aqui pra desselecionar. Eu vou pegar só aqui, ó. Até aqui. Deixa eu ver. Eu quero que fique... Fique aqui. Deixa eu ver aqui se tá passando. Então, tá ok. Aliás, eu quero que esse cilindro, ele... É, fica aí mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo. Vamos lá. Então, aí o que é que eu faço? Eu vou pintar aqui da cor que... Dessa cor aqui, clarinha aqui, azul. Então, eu vou dar um... X, Backspace. Pra pintar. Ok. E agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou desselecionar aqui, ó. Dar um... A borracha. E vou apagar aqui, essa parte aqui que tá passando. E agora, o que é que eu vou fazer aqui? Pronto. Apaguei um pouquinho aqui, eu vou... Pintar aqui, só pra mim... Só pra não ficar com defeito. E aqui também, a mesma coisa aqui. Eu vou pintar aqui pra preencher... Essa parte que tá vazia, né? Pronto. Feito isso. Eu agora posso... Diminuir aqui um pouco a opacidade, ó. Ok, ó. Diminuir aqui um pouco. Deixa eu ver mais um pouquinho. Por quê? Porque esse personagem aqui, ó. Ele vai vir pra cá, pra baixo. Pra baixo do cilindro. Pra ficar por dentro aqui, ó. Então, é interessante que essa cor azulzinha aqui, ó. Ela fique meio que transparente, né? Só pra gente sentir aqui, aquela... Aquela corzinha ali. Mas que dê pra ver o personagem. Pronto. Aqui eu acho que tá legal. Ok? Então, aí aqui a gente já pode... É... Agrupar aqui... É... Essa linha preta aqui. Né? As linhas que tá aqui por fora do tubo. Com... Esse... Que é o vidro, né? Que vai ser o vidro. Dá um... CTRL E aqui. E aqui... Vou colocar aqui. Vidro. Pronto. Aí eu sei que aqui... É o background do cilindro. Esse carinha aqui, ó. Background do cilindro. Eu vou agrupar também esse aqui. Ó. Que é o fundo... Do cilindro. Fundo do cilindro. E... O vidro. Ok? Fundo... Fundo do cilindro. E o vidro. Então, é isso aí. Na próxima aula a gente vai fazer... A continuação aqui... É... Pra exportar. Pra levar lá pra dentro do Blender. Ok? Então, até a próxima aula. Música 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 Música